O que é o Autódromo Internacional do Algarve? A Zona de Peão poderá acolher 10 mil espectadores. A pista só vai abrir ao público no dia 1 de novembro de 2008, mas já tem a ocupação garantida para todos os dias até ao final do ano. Para 2009 já está tomada a 65% e para 2010 a 27% da sua capacidade. Os seus promotores garantem que vai ser uma das mais modernas do mundo, com a particularidade de ter certificação ambiental. A luz do sol será aproveitada para produzir energia elétrica e as águas da chuva serão recolhidas e usadas para rega. Mas este projeto não se resume a uma pista. Terá também um circuito para karting e à sua volta serão construídos um hotel de 5 estrelas, um parque tecnológico, uma universidade e ainda uma zona de residência para turismo. Entre as principais provas já garantidas para este ano, destacam-se o Mundial de Superbikes, logo no dia de inauguração, e ainda o Open GT de Espanha. Já em 2009 será realizada uma prova de A1GP da Taça das Nações. O Algarve entra assim na rota do desporto motorizado.